Fairplay não, viu, filho? Não, meu filho, na Malásia não tem não, viu? Na Malásia não tem fairplay, já foi. A Leona vai também, só no kite, no kiteback. Calma, foi mais um, foi mais um. Já foi Double Kill aqui, do Minion. O mundo todo em uma flecha. E aí? Salve, salve, rapaziada. Eu me chamo Nion Vejado. Seja bem-vindo ao meu canal. Quer fazer parte da família Over? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Vamos embora. Hoje a gameplay vai ser na minha conta Smurf, Itaúro 1. De quem? Sim, Sim Clipper, Sim Clipper. Eu sei que você vai assistir esse vídeo dela. A rainha de Fair... Opa, tem o Leona aqui. A rainha de Fairyard. Ash. É, eu sei. Eu não gosto, não. Eu não gosto dela. Pra mim, ela não tem dano. Vamos explicar as skills de Ash. A passiva de Ash, toda vez que ela dá um hit no inimigo, ela deixa o inimigo com Slow. A primeira skill de Ash, ela acumula as flechas dela e dá uma rajada de flecha. Quando a gente tá 6, a rajada, quanto mais você acumular, mais ela dá a rajada de flecha dela. A segunda skill dela é a chuva de flecha, quanto mais pontos você tiver na skill, mais flecha ela lança em cima do inimigo. A terceira skill dela é a falcão, ela joga um falcão de gelo, em uma área do mapa todo, vai o mapa todo, revelando o mapa. Se você apertar essa skill de novo, ela estoura. Não dá dano em nada, é só pra revelar. A ultimate é a flecha ligada. Ela usa a flecha que vai o mapa todo, aí ela cria uma flecha gigante, vai o mapa todo, você pode controlar a flecha virando pra esquerda e direita. E quando pega em um inimigo, quanto mais distante você tiver do inimigo, mais tempo ele vai ficar estourado. Agora vamos no gameplay, né? O suporte é uma Sona, o suporte deles é uma Leona. Essa Sona aqui joga bem, joga muito essa Sona aqui. E estamos contra uma Shaya, né? Shaya é um dos ADCs mais fortes que tá no meta. Mas vamos ver o que é que vai dar aqui. Estou pegando uma pressão, né? Porque Sona é muito enjoada. Já está a primeira skill toda hora mandando no cara. Mas vamos aí, vamos embora. Eu não gosto de Ashe porque ela, pra mim, ela não tem dano. Você pode botar o dano que for, ela não tem dano. Ela não tem dano nenhum. Opa, a vai tá chegando aqui. Vai pegar um tapinha, tome. Vamos embora. Pra base ali, pegar aquele Cetro Vampiro. Não, vou formar essa wave aqui, né? Formar essa wave aqui. Colocando mais. Olha lá, a primeira skill dela tá bufada. Quando tá assim, a rajada de flechas demora mais. Eu vou baixar aqui. Rapaz, dá pra gente matar aqui, ó. Vamos, vamos, pega, pega, pega. A Sona não tá nível 5, não vai matar não. Não dá pra comer. Opa, meu nome não veio. Vamos, vamos. Só dá posicionamento pra procurar aqui, que senão ele vai morrer. Pronto. Não deu nada. Pelo menos você vai perder o ult e a Shai. E eu tô sem o meu ult também. Mas eu acho que eu vou ter ult pro dragão. Eu vou ter ult pro dragão. Vai pra base aqui pegar a Cetro Vampiro. Com aquele arco ali pra dar attack speed, né? Ela tem um attack speed já. Bacana, já. Minha couro. Tá valendo. O dragão vai nascer. Deixa eu ver ali. Aí, a terceira skill dela. Ela manda esse falcão aí. É, falcão vai, vai, vai. Se aperta de novo. Pô, ele estoura e revela. Deixa eu quebrar. Vamos ver se tem um ward. Não tem um ward. A Neonatela ali. Só. Não tem o que você fazer com essa boneca aqui. Ela não tem escape. Ela não tem nada. Você só. É só ficar farmando. Uma hora ela vai ter que ficar forte. Uma hora ela tem que ficar forte. Uma hora ela tem que dar dano. Dragão nasceu. Dragão da montanha. Dragão bom, né? Pra quem é tanque. Pra mim também. Mas vamos botar o ar daqui. Deixa eu botar o ar daqui. Vai engajar? Não, não engajar não, né? Calma. Pera aí. Ixi, ele veio. Ela veio, ela veio. Vamos, vamos, vamos. Isso, boa, boa. Ih, se eu tiver soltado aqui. Eu acho que dá pra matar, né? Mas tá bom. Ah, vai tá chegando aqui. Ah, vai não. A raiva. A raiva, hein? Já tem o rei destruído. Caramba, se desse tempo doí pra base. Acho que não vai dar. Vai ter que matar uma aqui. O rapaz da gente chegando aqui. Calma, calma, calma. Vamos, vamos, vamos. Vai, mas mata, mata. Ai. Pega. Pega a Leona. Calma. Só no catback. No catback. No catback. Calma. Catback. Eita, tem uma raiva aqui atrás. Vigia, meu irmão. Isso vai dar uma merda. Eu vou pra base. Não, não quero perder nem a cura, nem o meu flecha. Vai, Fizz. Mata, Fizz. Mata, Fizz. Peguei. Eu tenho o rei destruído. Vai, mata, Fizz. Vai dar passarinho ali. Vai, matou, matou, matou. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pro dragão, pro dragão. Pera aí, deixa eu limpar aqui primeiro. Temos uma raiva em jungle. Fizz mid, né? Fizz. Fizz. Pega ela. Tá sozinha, tá sozinha. Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Mata. Opa, peguei meu primeiro kill. Vai. Tem o kill, vai ter o kill. Se encostar aqui, vai apanhar. A Leona, o Vigê, a Leona foi. Vai, 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 vai. Bata, 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 bata. Mata. O outro pegou, pegou, pegou. Pega essa aqui. Vai, vai, pega ela. Ah, não, não vai morrer não. Vai correr não, meu filho. Tome. Já tem dobo aqui. Kiteback, kiteback. Kiteback. Só no kiteback. Calma. Kiteback, kiteback. Bora. Ó, dojo. Rapaz, a Sona joga. A Sona joga muito, a Sona. A Sona joga pra careca. Cê é doido. A Sona joga bacana. Olha, a Sona foi Manopla. Mas eu vou logo pro Gumo Definito pra ver se dá dano, né? Lembrando, se você não for inscrito no canal, deixe seu like, comenta aí. Seja bem-vindo à família Over. Deixe sua inscrição, que não vai gastar nada, não vai pagar nada. Mas vamos aí. Tem uma Leona aqui sozinha, a Xaia não chegou ainda. Peraí, deixa eu botar o ar daqui, porque esses caras vêm. Opa, a Leona veio. Peraí, calma, calma. Peraí, ai. Peraí. Peraí, soldar. Bora, bora, bora. Vira, vira. Vira, vira. Mata a Xaia, mata a Xaia. A Xaia, minha filha. Não, a Xaia. Vixe. Pega, pega. A Xaia, vai e mata a Xaia. Aê. Tá bom, boa. Boa, matou a Leona. Matou a Leona. Ah, tá. Tá bom. É God. Essa torre aqui já tá no chão. Torre tá no chão. Fica aí. Aí não tem condições não. Não fica em pé não. O time tá bom. O time tá bom. 10 a 5. E pra base agora pegar o Gombi. Hei, agora sim. Agora eu acho que eu dou um daninho, né? Agora eu não acho que eu dou um dano. Já tem o Gombi infinito. Vou fazer minha botinha. Depois eu vou partir. É pra dançarina fantasma. Dançarina fantasma. A dança, acho que quase 100% de crítico. Opa. Vou botar o ar daqui. Deixa eu puxar esse mid. Olha, a Hei tá chegando ali. Já vem pegando flecha. Ah, errou. O charme foi. Aí você apanha. Você errou o charme, você vai apanhar. Aí vai, pega. Pega, Fizz. Vai que mata? Ah, ela desviou. Ela desviou. Tá bom, tá bom. Chegando. Tô chegando, Sona. Calma. Tô chegando. Tô chegando. Tá dando meio lerdo. Porque, né? É uma Ashe. Vai, vai, vai. Isso, pô. Matou, matou. Tá bom, tá bom. Tá bom, ó. Opa. Aí, catapa, meu filho. Catapa a gente não pode perder, não. Oxe, essa Leona aí. Botar o fundo só pra dizer que... Olha, chegou, vai. Ih, morreu a Leona. Morreu a Leona. Pega, pega, pega. Kiteback. Kiteback. Boa, boa. Boa. Tô 4-0. Eu tô 4-0 com o Minion. Opa. Se você for... Opa. É, venha. Venha. Se você for... Ashe aí. É, saiba que você tem o meu respeito. Vamos falar. Porque, saiba ondega aqui, na moral mesmo. Eu não... Oi. Chegando o jeito aqui. Calma. Fica aí. Calma, calma. Tô saindo, tô saindo. Vou pegar aqui esse 120. Sona, você não vai pegar não, né? Sona. Sona, você tá ligado? Você tem que dê. Tá bom, né, Sona? É, valeu, Sona. Muito obrigado, viu? 120, ela acha que ia precisar mais do que... Ela ia precisar mais, né? Porque Sona precisa mais de ouro do que uma Ashe. A gente tá valendo. Pra base ali, fechar minha bota. Olha aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ela que eu vou botar é crítico, meu irmão. Vai mandar a flecha ali pra ver se pega em alguém. Opa. Ele é guiado, viu? Tô. Vai, Fizz. Mata, mata, Fizz. Mata ela, Fizz. Boa, boa. Vai morrer não, né? Chegando, chegando. Chegou, Sona. Boa, Sona. Chegando, chegando. Deixa eu matar em alguém. Não vou fechar não, velho. É. Boa, Sona assolou a Shaya. A Sona assolou a Shaya, né? Dragão, dragão, dragão. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Alguém? Junta aqui. Bora, Fizz. Deixa eu botar o Arda ali. Deixa eu botar o Arda. Se alguém vir. Quer papocar aquilo ali, porque não tem como... Opa, vai deixar o... Ô. Ah, quem cai? Já era, já era, esse dragão. Esse dragão aqui é nosso. Eu não é... Eu não... Você é doido, velho. Não dá dano, velho. Não dá dano, não. A descendo dessa não dá dano, não. Tem que pegar uns três buff aqui. Ah, Jote, Jote. Jote. Dá uns três buff aí na Yesh, porque... A boneca não tá dano, não, velho. Pegar aqui esses gole. Vamos, Sona. Ajuda aí. Vai. Olha os críticos dela, né? 70, 71. Vai. Isso é crítico. É 70... Não, velho. Não mora mesmo. Você é doido. Tem que... Opa, mais outra flecha aí, velho. Chegando a flecha aí, teleguiada. Tome. Matou? Matou. Tá? É só na assistência. Pega, pega. Pega aí, Lassano. Morreu. Boa, 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 boa. Olha a Leona. Eita. Chegou a... Bora, bora, bora. Bate, bate. Achei a Leona veio. Ah, não. Tem que morrer, né? Ah, tá bom. Flechou, flechou. Já flechou. Já outou. Essa torre aqui tá no chão. Tá no chão. Já caiu, pronto. Já tem a Runan lá na base. Só que eu não vou fazer Runan, não. Vou fazer Runan, não. A Runan... A boneca já não tem dano. Vou bater em três com o quê? Com o Tirano 2. Vou bater em três com o Tirano 2. Opa, fica aqui. Calma, calma. Pega, pega. Pega ela. Pega ela. Ah, morreu, meu filho. Não corre mais, não. Vixe. Vixe, meu. Tá. Só no cutback. Cutback, cutback. Pro outro cutback. Volta, matei um. Calma. Pega, pega. Aí. Sona Killer, né? Aí, ó. O ADC aqui do jogo é a Sona, doido. A Sona que é o ADC do jogo. A Sona é Killer. Viu pra base ali? Fechar a doçarina, doido. Vou meter esse Runan mesmo aqui. Esse Runan... Vou tirar dois de todo mundo aí, mas tá valendo, né? Vou fechar esse Runan. Pegar o Red ali. Peraí, ó o último. A flecha. A flecha, a flecha. Pegou, pegou, pegou. Vai, vai. Mata. Vai matar. Vixe, vai dar merda. Tô chegando, eu tô chegando. Peraí, calma. Eu tô chegando, eu tô chegando. Vem aí. Vem aí. Pronto. Olha lá. Duzentos. Com tanto de equilíbrio que eu tenho, eu tiro duzentos, velho. Cê é doido. Na moral mesmo. Oxê. Na Malásia não tem fair play não, viu, filho? Não, meu filho. Na Malásia não tem não, viu? Na Malásia não tem fair play. Já foi. A Leona vai também, é só no kite, no kite back. Calma, foi mais um. Foi mais um. Já foi double kill aqui, domínio. Double kill domínio. Ah, tá bom. Vamos pro GG, né, meu filho? Vamos pro GG. Tem barão ali, é pra fazer. Calma, peraí, peraí. Toma o dano. Toma. Peraí, ai. Peraí. Ah, meu sonho vai morrer. Toma. Ih, pegou a flechada na boca. Veio de boca aberta, né? Veio de boca aberta. Sei lá, se a rede vai vir, ela é doido. Oh. Tipo a base. Peraí, calma. Tem um blue aqui, tem um blue aqui. Deixar esse blue pra som, né? Não vou deixar nada, meu irmão. Você é doido. Você é fora, só. Calma, tem um barãozinho aqui pra fazer. Vamos, vamos, vamos. Um barão aqui. Vamos ver se eles vão vir. Se quiser bater, eu vou achar. Aí, tá bom, tá bom. Vou fazer logo é... Ah, meu filho, eu vou meter a dançarina fantasma aqui. Vou meter a dançarina fantasma. 100% de crito. Acabou. Valeu. Esse foi o vídeo com o Minion. Ou, desculpa, Ash. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta aí. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho